Então tá bom, né? Em decorrência da Copa vou mostrar pra você aqui um exemplo de treino de 2 minutos que você pode fazer com uma bola. Vamos comemorar a Copa junto aí. E eu vou fazer um treino que é focado para redução de gordura na região do abdômen. 2 minutos apenas, vou utilizar dois mecanismos. Um é DM, densidade metabólica, um exercício de densidade metabólica e o outro, um exercício focado para a musculatura do abdômen. Esses dois ingredientes ajudam a reduzir a gordura do abdômen e é o que está incluso no nosso programa, o Q48 Abs. Então eu vou usar essa bola. Se você, por algum motivo, está no clima de Copa, mas Copa do Mundo, mas não tem bola, aí você pode fazer sem bola também, tá bom? Baixa o aplicativo Q48 gratuito lá e cronometra junto comigo. Vou botar aqui 2 minutos então. Você vai entender agora na prática como que isso funciona. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso aí, para você poder testar aí do conforto da sua casa e de onde quer que você esteja. Só precisa de... Cara, aqui tem, sei lá, 5 metros quadrados. Então, testa por você mesmo e se você quiser dar um passo acima agora e enfrentar o desafio do Q48 Abs, vai ter um link aqui em cima, um link aqui embaixo, clica lá. E eu te aguardo dentro da turma VIP do Q48 Abs. Um abraço e dê uma cansadinha, até mais.